mais efetivas. Mas, teoria de pensadores com o Berguer, nossos professores tendem a dizer, mas essa distância é importante. É na distância que o pensamento acadêmico ganha autonomia. E, por esse esforço de purificação do espaço de autonomia do falar acadêmico, fica a sensação de que o pensamento que se mescla com uma militância ativa, potente, e que se faz um pensamento urgente, poderia ser uma forma de pensamento um tanto a quanto abastardada, um tanto a quanto bastardo, um tanto a quanto impuro, um tanto a quanto limitado pela urgência prática. Portanto, um pensamento mais prático do que teórico. Então, essa dualidade que faz, digamos, a festa da academia, e que nos permite, nos proporciona lugares solenes de enunciação, é o que, de certa forma, esses pensadores africanos tiveram que romper. O que tiveram que romper. Então, a Anícar Cabral escreveu a maior parte dos seus textos da arma da teoria, em meio, nas noites da guerrilha. Em meio à guerrilha, à organização das suas tropas para o enfrentamento da colonização portuguesa. Farnum experimentou a radicalidade do seu pensamento, nos condenados da terra, em meio ao processo de organização da luta e da libertação na argélia. De todo modo, qualquer um desses pensadores elencados nessa obra são pensadores que estão produzindo, nas bordas desse acontecimento, no modo como eclode, naquilo que Farnum chama de processo de epidermização. de um modo como as pessoas precisam lidar com o fato de que o seu fenótipo o expõe a regência de seu corpo por estruturas de alteridade. De tal forma que a relação que, naturalmente, as pessoas não racializadas têm com o seu próprio corpo, aquilo que a fenomenologia chama de esquema corporal, é alterado em um momento da relação racista por uma relação de confronto consigo mesmo, como o outro, como um corpo exposto, como um corpo que é território do outro. É nas bordas dessa experiência que esses pensadores produzem, e a questão, o modo de ler esses textos que eu gostaria de convidar-vos, é o que emerge de potência de pensamento quando se experimenta a possibilidade de pensar desde esse lugar? desde esse lugar em que se suspeita que essas pessoas que nascem com esse fenótipo talvez sejam menos inteligentes, menos humanas. E aí, o fato de termos pesquisas recentes saindo de academias de prestígio, como academias norte-americanas, demonstrando por levantamentos estatísticos que o índice da inteligência dos africanos e descendentes africanos são menores do que o dos brancos, a questão que fica para mim de instigante é bom, e aí? Desse outro lugar onde o QI é menor no confronto com a urgência do processo de se colocar como humano, de se reivindicar territórios, de construir processos próprios de pensamento e de um devir do humano, ali nesse espaço de suspeita, como o pensamento eclode, como ele rompe e como interpela os fracassos das promessas da modernidade, a profunda injustiça em que nos encontramos hoje, o fato de termos um planeta com as igualdades mais gritantes entre pobres e ricos que já se teve, o fato de se ter um planeta na beira de uma ecatomba ecológica, o fato de se ter um planeta onde os problemas de distribuição de recursos humanos e financeiros estão absolutamente insolvíveis, o fato de que pessoas nem segmentos de classe média possam de uma hora para outra, por um certo ordenamento das relações político-financeiras, se verem na pobreza extrema. Essa imensa segurança em que somos jogados, política, econômica, financeira, como pode ser interpelada por um pensamento que vem de fora, que vem do lugar da suspeita. Então, eu dei desse ponto que eu gostaria de dizer que é o que está em jogo justamente quando a gente pega um conceito tido como ultrapassado, como o de negritude do Sengor, por exemplo. O que está em jogo na forma de ler é o que e como esse conceito de negritude nos entrepela de modo a nos proporcionar a possibilidade de, ou várias possibilidades, distensão dessa ideia muito além daquilo que o pensador adivinal pretendia propor. Que conexões poderíamos fazer hoje, por exemplo, fiquei pensando em um texto sobre o Sengor, o conceito de negritude, entre essa irrupção de uma afirmação de identidade de alguém que é intelectual, senegalês, que conquista espaço na academia francesa e que volta-se sobre o seu próprio processo de produção identitária e afirma o lado outro do modo como o narcisismo europeu se espelha. o lugar da emoção, o lugar da possibilidade de outras expressões do humano mais poéticas, mais sensíveis em relação às expressões mais intelectuais. Isso foi rapidamente ridicularizado sobre o prisma de que se trata da aceitação dos termos do colonizador, que se trata de alguma forma de reificar esse dualismo. mas se nós conectarmos isso com uma série de experiências não intelectuais que eclogam em vários lugares da diáspora africana, nomeadamente no fenômeno do terreiro preto-velho. O que preto-velho tem a ver com migritude? Como é que se pode expender formas de pensamento de modo a fazer romper o modo como se experimenta o devir do humano nas bordas desse acontecimento que é a escravidão, o tráfico, o racismo, a colonização e a desumanização de um certo tipo de fenótipo? sobretudo, as oposições entre, por exemplo, a afirmação da ligritude e a afirmação da afrocentricidade, com o Shekata Diopi, me inspira possibilidades de justamente pensar com enquanto articulação de formas de pensamento. E o texto sobre Suíca, quando resgata justamente o Ogum como uma espécie de categoria de aglutinação do devir africano no mundo moderno, ou essa divindade yorubá mediadora que expressa o máximo da potência guerreira, aquela divindade que crava a sua espada no chão e abre espaço para as mediações entre as forças divinas e as forças humanas, vai dizer eu sou inca, esse é o lugar da triguitude, em lugar da negritude, aqui não se trata de afirmar aquilo que nós somos, se trata de atacar enquanto uma fera coada. O que isso permite justamente de articulações inusitadas com o que eclode nos terreiros da cidade afro-brasileira, nas Américas como um todo. Outros conceitos como o de da possibilidade de romper com a extroversão do pensamento ou no texto final a ideia de a potência da ideia de que o pensamento africano só pode incluir em uma relação com uma demanda urgente de liberdade, tudo isso são, na verdade, uma crama, uma rede de possibilidades de encadeamento de conceitos com os quais nós não temos que ter uma relação de celebração. Tanto, a importância desse livro não reside na possibilidade que vocês conheçam o que os pensadores africanos foram pensar. a importância desse livro, o convite do livro me parece ser o que podemos pensar com os conceitos desenvolvidos num certo modo de experienciar o acontecimento da modernidade. O que a extensão desses conceitos, dessas categorias, nos permite de reinvenção das potências do pensamento nesse lugar perigoso em que todos nos encontramos hoje? É porque os africanos estavam na beira, quando esses pensadores estavam produzindo, estavam na beira do processo que eclodiu com mais a contundência no continente americano, que é um processo de genocídio sistemático, é na beira desse período imenso que se produziu uma trama extremamente articulada a prática de tornar a sobrevida possível. E quando não são apenas africanos que estão na beira do extermínio, quando é a humanidade como um todo que está na beira do abismo, talvez seja o momento de nos darmos conta que a questão não é que os subalternos não falem, é que os subalternos não são ouvidos. Então, o lugar em que os pensadores africanos se situam é aquele lugar em que quando falam eles já não são mais tão africanos, afinal são intelectuais que estão na academia, não são exatamente os nativos falando. Mas quando se olha para aquilo que eles estão dizendo já estando na academia, aquilo que eles produzem é demasiadamente bastardo para ser uma forma pura de pensamento. É por isso que um dos livros mais influentes hoje no pensamento social, nas ciências sociais, no planeta, peles negras, máscaras brancas do Flamengo, foi um livro rejeitado pela academia. Foi rejeitado pela academia porque esse espaço não é que o subordinado não poderia falar, podia falar, mas não podia ser ouvido, não estava preparado, esse espaço não está preparado para o livro, não estava preparado. Então ele só pôde incluir na academia toda a sua importância décadas depois do autor ter falecido. Então, quase mil séculos depois. eu gostaria de, para finalizar, de pensar que o último insight que esse livro me deu, a forma como o dia em mim, é que o título Pensamento Africano é um título muito feliz, porque me fez pensar na minha relação com as minhas disciplinas de inserção, antropologia, sociologia, e me perguntar o que eu tinha a ver com elas. Quase nada. No sentido de que eu escolho ali alguns autores de interlocução, mas na verdade o que me instiga às minhas míseras produções é justamente a possibilidade de equacionar de novo o fato de estar nessa borda, o fato de que o acontecimento, modernidade, eclode em mim como epodermização. não consigo pensar sem ser enquanto alguém ferido pelo processo de racialização. É isso que me move, me torna possível pensar na academia. Então, desde esse prisma, me parece que, e aí fica o convite, que talvez a rede de estudos africanos poderia se desdobrar em alguma coisa como cátedra de pensamento africano, e aí eu me mandaria da sociologia e da antropologia para pensamento africano. O Rivair já é titular, poderia ser o regente da cátedra, e a gente construiria uma outra disciplina aqui, sociologia, antropologia, filosofia, história, mas pensamento africano, na URIX. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria falar de dois aspectos, mas antes de proceder para os dois aspectos, tenho que proceder para o aspecto zero, que é a fala do professor José Carlos, que me dá vontade de calar, sabe? mas enfim, já que estou cá, tenho obrigação se não eu deveria de falar. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer de algum modo o fato de fazer parte da mesa e também ter contribuído de algum modo para o livro. Por uma razão óbvia, isso tem muito a ver com a minha trajetória pessoal, porque, conforme alguns se devem saber, eu sou formado em filosofia, e um dos grandes pessoas que sempre me treinam ao longo de um curso de filosofia, é versar-me em filosofia africana. Mas, pelas circunstâncias da vida, minha vida fez-me com a filosofia desse voto na minha trajetória acadêmica. Filosofia que ficou distante, e por circunstâncias da vida, eu faço agora sociologia. Quando cheguei aqui, um dos grandes monstros aqui dos estudos pós-coloniais que é a minha esquerda, pode cultiver um pouco mais profundo sobre o pensamento decolonial ou pós-colonial, mas para uma centralidade da América Latina. É interessante ver um pouco as reflexões e as contribuições do professor que fazem, para fazer como é que eles pensavam sobre mim, o que dizer sobre a realidade africana e sobre pensadores africanos, dos quais, alguns deles, um pouco mais treinados, mentes. Então, de algum modo, o pensamento africano no século XXI, a obra na saga hoje, ela expressa algo paradoxal. Ela expressa um já e ao mesmo tempo um ainda não. Ela expressa um já no segundo aqui, no século XX, temos que ter em conta também questões a obra inser-se num grande debate acadêmico, sem dúvida, mas esse debate acadêmico nas humanidades, ele tem suas precedências no modo de fazer ciência no século XVII, XVIII, XIX e provavelmente no princípio do século XX. Estou a querer dizer o quê? as humanidades nessa altura estavam centralizadas em dois grandes aportes teóricos. Estava em causa ali o evolucionismo de Talon e Morgan, assim como o etnocentrismo. Então, o que está em jogo nas teorias dominantes é que a Europa, os povos e as cidades europeias constituem a forma mais de ser homem. De algum modo, nós também vamos ter o modo de fazer ciência é uma ciência um pouco mais cúmplice, que a ciência de algum modo ela torna-se militante e ao mesmo tempo utópica. Ela é militante, ela milita as teorias dominantes da época, que é de fazer, que é de situar povos não-ocidentais e não-europeiros no meraquia inferior. Essa meraquia expressa em todos os níveis. De algum modo, a sua cultura, ela está aí para ela expressa, a pigmentação, ela de algum modo está aí também para expressar a hipótese inferioridade dos povos não-ocidentais. E que, de algum modo, o pano de fundo de todo o pensamento africano do século XX é aquilo que alguns autores chamam de metamorfose da liberdade. Por uma razão tão óbvia, o que esteve em jogo com a preponderância do racismo dominante é de que os povos não tivessem pigmentação ou fossem de um lugar de graça que não fossem a Europa, fossem serios. Então, o primeiro pressuposto do pensamento africano é a primeira metamorfose do saber da liberdade é a liberdade como emancipação racial. Esse pressuposto surge de algum modo ou tem alguma influência na diáspora. que são afrodescendentes da diáspora que, diante do clima cruel de racismo que são submetidos, eles têm que pensar as suas origens supostamente africanas. Mas, qual é o pano comum, qual é o pano de fundo que os liga como africanos? É a cor da pele. E que esta mágama se constitui no contexto em que as dinâmicas sociais os rejeitam. É nesse contexto quando vocês vão perceber trabalhos do jamaicano Marcos Garvey que é se dediquei. Ah, este aqui não é nosso lugar. Talvez tivéssemos que voltar para a África. Então, percebem uma coisa, colegas, é que o que o livro que tem agora é que a África ela aparece como uma forma enérgica de emergir e se afirmar na humanidade. Ela é também uma questão um pouco mais existencial. Este é o primeiro pressuposto que o pensamento africano no século XXI vem inaugurar. A primeira coisa é a emancipação da escravatura. O segundo pressuposto que o pensamento africano de algum modo vem inaugurar tem a ver ele já se inicia na segunda metade. Quer dizer, tem alguns paradoxos aí, colegas. É um debate interessante ver no contexto norte-americano que é um pouco mais documentado e infelizmente fala-se pouco na Academia da Revolução dos Escravos da Revolução do Haiti. Então, tá. É uma lacuna que a Academia abre, sim. Então, o que ocorre, colegas, nessa altura é que para os afrodescendentes nas Américas o que está em jogo encontramos duas posições quase que antagônicas é uma expressa pelo menos Cabo Buca e Washington de que também nós estamos numa cidade que nos rejeita sim, mas temos que pensar o nosso lugar nessa sociedade. Nessa altura havia uma emenda que proclamava verbalmente a igualdade dos negros aos brancos. Então, aí estavam numa zona interior foi lá alguém da prefeitura e falou aos negros sobre uma nova emenda. Então, algumas pessoas chegaram ali dançaram bastante aí o Buca Washington ele narra uma coisa tão simples em um episódio no livro dele que qual é? É o de como é que é? Tem ele o título está enchido numa das línguas da minha mãe que é o despertar e sair do sono profundo. Então, o que conta Buca Washington nessa altura é que quando foi lá alguém da prefeitura nos começam a dançar já somos livres mas diante desse baile desse contentamento havia algumas pessoas que ainda não estavam felizes e Buca Washington perguntou a mãe que nós estamos aqui a festejar e alguns lá não estão a festejar o que está a acontecer mãe? E a mãe de Buca Washington disse-lhe cara a quem são filósofos quem me conta essa história é a minha pessoa de filosofia só podia puxar para ele para mim se fosse uma pessoa de psicologia também podia puxar para ele então o que diziam é que aqueles caras que estão ali eram filósofos eles estavam questionando-se sobre o que a independência dos negros comportava como responsabilidade aí dizia olha é que depois de uma suposta igualidade racial quais são as responsabilidades que os negros deviam suportar douravante às vezes a questão dos velhos Carlos Buca Washington é a revés de alguma atualidade de hoje quando a gente nasce um livro deste aqui pensamento africano no século XX para que responsabilidade somos chamados como pesquisadores do século XXI na atualidade é por isso mesmo que eu comecei o meu paradoxo do livro dizendo que ele encera desculpa a repetição um paradoxo que é o paradoxo de um já e ao mesmo tempo um ainda não um ainda não na medida em que ela inicia o processo de estranhamento esse processo de estranhamento não só nas tramas nas tramas sociais mas também na própria produção acadêmica nos conto uma história tão simples o meu professor que eu faço o prefácio do livro aqui esteve no seminário igual a tantos outros colegas que tem no departamento de filosofia ele esteve no seminário ele estudou na prestigiada gregoriana então ele chegou lá no fim das disciplinas elementares de doutorado ele quis fazer uma tese sobre filosofia africana aí ele chamou o senhor olha jovem filosofia africana tem escola de filosofia africana será que existe aí não o senhor não sabia responder o Naturo Grande acho que havia era uma binda um jovem muito eloquente uma binda então o que o reino desse vídeo não é chamou o reino olha olha é assim essa coisa de filosofia africana não sei se existe ou não mas é assim o que eu sugiro agora é que ele leva essas duas obras eram obras monumentais sobre Vicky Volteiro então disse-lhe cara faça uma tese sobre esses dois caras só depois que tu vês o título de doutor pode escrever as tuas as negras então de algum modo estou querendo dizer o que a academia e os quadros teóricos de algum modo também os nossos orientadores os nossos professores eles podem nos apontar a direção mas em algum modo os quadros teóricos também servem para limitar nossos sonhos estou aqui a dizer o que é com isto é que o século XX uma das grandes que nós temos do século XX na altura é que foi um século que produziu muitas utopias utopias sociais utopias políticas utopias econômicas para a realidade africana hoje em voga mas ao mesmo tempo no final do século passado os últimos 10 anos do século passado falava-se hoje da crise dos estados pós-coloniais africanos e parece que crendo como não alguns indícios desta crise desta crise prevista estão em voga hoje quando reparamos no contexto africano hoje Moçambique Guiné-Bissau e provavelmente agora em outros países deveriam ficar em cima de Gâmbia então qual é o alcance da minha fala colegas o pai do fundo está querendo dizer o que o contributo do pensamento africano no século XX ele não deve se existir apenas no âmbito social também tal como fez aqui a provocação por Sr. José Carlos é que também falha-nos a refletir sobre o nosso modo de fazer ciência hoje por uma razão é que o que entende aqui tomo como referência o filósofo do Kenia diz mas maçom porque enquanto que o debate modernidade post-modernidade que está em voga na Europa hoje o debate em torno do pensamento africano de algum modo ele se entrar no fundo neste debate ele serve ou ele contribui para a dissolução das categorias ocidentais de se fazer ciência então quando se fala quando temos em jogo a questão do pensamento africano o significante africano não tem que ser percebido como algo fundamental mas no fundo como uma mostra daquilo que a humanidade enfrenta nos seus dias no Brasil por exemplo podemos ver que estão dos pelambolas que estão dos ameríndios não é? então eu gostaria de dizer colegas eu digo que este livro surge numa ponte surge na interface no sentido de que nos faz pensar o contributo às utopias inventadas e frustradas no século XXI e ao mesmo tempo também nos coloca o desafio de reinventarmos utopias frustrações e abrir novos orações para o século XXI acho que eu paro por aqui obrigado obrigado